Esse ato de hoje nos possibilita uma coisa que nós há muito tempo vimos pedindo ao secretário Schirmer, ao governador, que era ter acesso aos dados da Secretaria de Segurança de placas de veículos. Então, isso aqui, para nós que estamos já nessa batalha desde o início do ano, com as operações lá, onde nós reduzimos 56,5% a criminalidade de janeiro para fevereiro, e comparando fevereiro desse ano com fevereiro do ano passado, 33% redução, então são índices latentes, provando que realmente a operação integrada é uma coisa que dá resultado. Legenda Adriana Zanotto